Bem-vindos a mais um vídeo de Ship Rider, ou Ship Dog and Wolf. Vamos agora fazer a fase de número 11, que está localizada bem aqui no fundo. No vídeo anterior fizemos essa fase daqui, a fase de número 10, e agora vamos fazer a fase de número 11. Hum, interessante como ela é. Então vamos fazê-la. Hum, interessante o que está sendo mostrado aqui. Um ímã e uma vara de pesca, e um ímã e uma alface? Bem, essa é a mecânica que iremos utilizar muito nessa fase. Ela é meio chatinha, mas é bem tranquila de ser feita. Essa fase é bem tranquila. Comparada à fase anterior, essa daqui é uma fase muito fácil. Mostrando pelas partes que temos que passar, aquela parte finalzinha ali é onde vamos mais entrar, fazer e voltar, e voltar, e voltar. De um jeito, o patrulhinho está sofrendo bastante aqui. Que negócio é esse? Essa fera é terrível, não serve deixar passar. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe de uma coisa? Caso me liberte, eu lhe ensino um truque infalível. Usir o canhão para derrubá-lo. Hum, interessante. Se você tentar vir pra cá, dá problema. Então, não tenta isso. E é claro, se você tentar, obviamente, chegar perto do crocodilo, ele vai te atacar. Aqui é algo interessante. Vamos mirar mais ou menos aqui, e vamos atacar. Ela vai descendo e... Certinho. Vai acertar o crocodilo. Está ganhando essa bola de canhão aqui? Pois bem. Algo que você pode fazer, pode até te ajudar, é colocar ela aqui. Isso vai adiantar muito o nosso processo. Feito isso, agora vamos vir pra cá. E vamos ali falar com o patrulhinho. Convencemos esse... Opa! Errei! Boa! Convencemos esse crocodilo aqui. Podemos fazer isso. Se você não ficar essa bola de canhão, ela voltou aqui. O busto pode acertar o patrulhinho. Igual eu fiz lá no primeiro vídeo, explodindo ele e tudo mais. Eu não vou fazer isso daqui aqui, porque não é necessidade mais de fazer isso. Bom, primeiramente vamos vir aqui. Acionar isso aqui, aí já pegamos ali do outro lado também. Vamos pegar isso aqui. E ele vai ensinar a mecânica dessa fase. Vamos pular aqui. E pronto. Preste atenção nisto. Pode pendurar um objeto na ponta da linha de pescar, Usando o recurso combinar no seu inventário. Basta selecionar a vara de pescar, Depois pressionar combinar, E escolher o objeto que você quer que fique na ponta do anzol. Caso queira retirar o objeto do anzol, Selecione a vara de pescar e pressione dissociar. Bem fácil isso. Pois bem, Se ele pode falar com ele de novo, E se você acertou ele, Ele vai fazer aquele... É pra mim. Trocadilho aqui já era. Então vamos pular através dele. E vamos vir pra cá. Eu já adiantei aquela parte ali da bala de canhão, Porque isso será útil. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é Vir aqui, Utilizar o botão Select. Vamos aqui em Combinar, E vamos combinar a vara de pesca Com o imã. Isso será bem útil. Ali temos uma grade, Que teremos que fazer uso dela. Aqui como eu já deixei adiantado, Facilita para mim. Vamos ativar. Vamos descer. Venha. Agora vamos... Opa! Desce. Vamos subir. E vamos deixar aqui. Feito isso. Pronto. Vamos guardar essa vara de pesca por enquanto. Vamos vir aqui em cima. E agora vamos ativar novamente a vara de pesca. Ela será útil. Vamos explodir. Ótimo. Agora deixa eu desativar aqui. Pegar essa alface. Vamos agora subir aqui. Opa! Sobe aqui. Sobe aqui. E agora vamos vindo pra cá. Sempre cuidado pra não cair. Não é tão bom assim cair. Vamos agora selecionar aqui. Vamos descer. E até aqui no cantinho. E não vamos deixar ele explodir. Vamos ver. Opa! Vamos ver pra cá. O Sam tá ali, mas não liga pra ele não. Vamos ativar. Descer aqui. Venha até mim. Venha até mim. E vamos deixar ele explodir. Feito isso. Vamos ver pra cá. Não se preocupe. O Sam não vai te acertar. Não vai nada. Vamos ativar de forma bugada o relógio de ponto. E agora sim vamos prosseguir aqui na fase. Vamos subindo pra essas duas escadas. São bem altas. O coiote precisa de um pulo duplo pra conseguir. Fora que aqui ele também precisa de um pulo duplo pra conseguir passar. Interessante isso. Bem, agora o que vamos fazer é... Deixa eu fazer. Vamos fazer essa base do péssico e agora vamos fazer com a alfaça. Isso porque vamos utilizar esta ovelha que está aqui. Vamos ver bem aqui na pontinha. Não se preocupe. Pegar a ovelha. Ela vem. Vamos subir. Tira um pouquinho pra cá antes que ela cai. Ela vai pular ali. Onde está aquele botão. Ela vai até onde o botão está. Ela gosta do botão. Ela sente um amor pelo botão. E ela vai até o botão. Aqui é algo que você pode fazer também. É atrair a ovelha pra cá. Mas é mais se você quiser mesmo. Vai pegar a ovelha. Vem, vem, vem. A ovelha vai ficar ali. Simplesmente ela vai ficar ali. Agora aqui temos algumas coisas pra gente fazer aqui. Deixa eu já... Opa. Pega isso aqui. Guarda. Deixa eu já pegar isso daqui. Deixa eu já adiantar aqui. Vai cair ali em cima. Ótimo. Vamos agora voltar aqui. Vamos descer. Aqui mesmo. Desce com cuidado. Pega uma alfaça. A ovelha, ela vai vir. Já fizemos ela vir pra cá. Dá pra pegar ela até na mão se for necessário. Vem, ovelha. Vem. Agora você vai guardar. Cuidado que a ovelha não cair. Aqui, como dá pra ver, é tudo quebrado. Ou seja, a ovelha não pode passar junto com você. E o mais importante. Vem, quer a ovelha. Vem, quer a ovelha. Isso. E o mais importante de tudo. Além da ovelha não conseguir passar aqui com você, tem que ter cuidado pra ela não passar pro lado errado. Que ela tem essa mania de, às vezes, ir pro lado errado. E se isso acontecer, ela vai cair no buraco. Vamos subir aqui. Opa. Ou você vai cair no buraco, como aconteceu comigo. Caso aconteça isso, vamos ter que fazer tudo de novo. De volta aqui com cuidado. Vamos pegar a vara de pesca. Ativar. Chama a atenção da ovelha. Vim até aqui na ponta pra chamar a atenção dela. Mesmo se ela no vermelha, ela ainda vai se chamar a atenção. Só vai demorar um pouquinho mais pra ela vir. Aqui. Ótimo. Vamos pular. Vim pra cá que ela vai acionar o botão. Que é algo que eu não preciso me preocupar. Aqui. Por ser mais prático. Vou fazer a ovelha vir. Você não precisa necessariamente fazer isso. Mas é o mais prático. Vem. Vem. Isso. Agora vamos guardar isso daqui. Vamos voltar aqui. Ah não. Já peguei o fácil. Espera. Vamos voltar aqui nessa parte. Desce aqui com cautela. Você pode pegar a ovelha ou fazer assim. Mas como a câmera é meio bugada. Eu prefiro fazer dessa forma. Vem até aqui com a ovelha. Vem cá a ovelha. Calma. Não pense fazer isso aí. A ovelha. Corrija a câmera. Ela vai te atrapalhar aqui. Vem ovelha. Vem. Ovelha. Venha. Ovelha. Vem. Isso. Venha. Voa. Agora desbuga a câmera. Coloca ela mais pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Isso. Câmera. Dá uma ajudinha pro obseque. Coloque aqui. A ovelha. Ela vai se ajustar. Isso daí eu de menos. Como eu já disse. A câmera se me liga. Que ela se mexe sozinha. Propositalmente. Pra te ferrar. Funciona? Ah. Já foi sonada. Esqueci. Vamos vir pra cá. E. A mecânica. Daqui. É. Tá no meio da esteira. O que acontece. Você começa. A mexer aqui. Então vamos pular pra sair do meio. Vamos pegar aqui a nossa ovelha. Venha ovelha. Venha. Agora vamos colocar a ovelha aqui no meio. Isso. E vamos colocar aqui pra ela um incentivo. Ela vai gostar do incentivo. E vai começar a... Ovelha. Sai. Você comeu. Tá bom. Tá perdoada. Deixa ela aqui no meio. Vou precisar de mais uma alface. Deixa eu pegar essa daqui. Ela respawna sempre. Então. Não se preocupe. Fica aqui. Agora ela tem que correr ali. Na esteira. Vamos ver. Começar a correr na esteira. Ótimo. Agora vamos precisar fazer uma coisa. Primeiramente deixa eu desassociar isso daqui. E associar com este daqui. Pega o botão. Pega o botão. Joga lá embaixo. Vamos ver aqui. Vem cá ovelha. Vem cá ovelha. Deixa eu correr. Pra reajustar. Opa. Outro lado. Isso. Pronto. Agora a ovelha. Você vai me esperar aqui. Fica aí. Vou pegar o alface de volta. Ela será útil pra mim. Abre espaço aí pra mim a ovelha. Também preciso. E agora. Vicer. O botãozinho vai começar a correr. Vamos correr. Para a esquerda. E pronto. Vamos desativar. Desativa. Guarda. Pega a ovelha. O ovelhinha vem aqui. Ovelha. Vamos colocá-la. Mais pra cá. Essa parte vai um pouquinho chata. Que você tem que colocá-la bem na ponta mesmo. Ela vai se ajustar ali. Então vamos preocupar tanto nisso. Agora aqui vamos pegar a vara da pesca. E vamos ajustar a câmera. Por favor. Abaixa. Agora vem. Vem pra cá. Deixa eu desativar e consertar a câmera. Isso. Câmera. Câmera. Isso. Agora eu consigo ver. Agora. Veja a mágica acontecendo. Subir. Puf. Engraçado. Dá pra você. Isso. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra cá. Se desse pra ir pra trás. Eu carregaria ele assim. Você pode ir na mão. Você pode levar ele. Com controle. Tanto faz. Eu vou fazer assim. Porque é mais prático. Certeia. Ovelha. Agora aqui. Vamos ficar. Bem rente a ovelha. E aí vai ficar ótimo. A câmera é uma porcaria aqui. Mas o clico já esteja o suficiente. Agora vamos o mais rápido possível. Porque a ovelha vai querer o botão. Se você for muito devagar. A ovelha faz isso. A ovelha. A ovelha. A ovelha. Fiquei muito no canto. Calma. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Fica aí a ovelha. Isso. Deixa eu pegar o outro aqui de volta. Vai cá. Vou precisar de você. Vai ser parte ruim da ovelha. E não dá pra ficar com... O que você tá fazendo? Não dá pra ficar com... O negócio na mão. Então o único jeito é esse. Você ficar... Controlando onde a ovelha vai pisar. Mas agora... Opa. Ovelha não faça isso. Não faça isso, criatura. Criatura. Você vai ficar aqui. Quietinha. Sem se locomover. Você não vai se locomover. De forma alguma. Vamos utilizar. E começa a correr o mais rápido possível. Que essa ovelha tenha algum problema. Ótimo. Foi rápido o suficiente. Agora a ovelha não quis. Se você for muito devagar a ovelha, ela vai fazer besteira. Afinal ela não é uma ovelha. Ela não é um animal que pensa. Ela não raciocina. Infelizmente. Então vamos agora vir pra cá. Vamos fazer isso aqui. Ótimo. Agora... Dá pra... Dá pra... Ah, é mesmo. Eu esqueci de falar. Se você correr também... Dá um jeito. Também funciona. Controle. Vamos ativar controle. Vem aqui com cuidado. O pulinho dele é uma comédia. Fica aí. E agora correndo. Opa. Calma. Vamos correr. Aqui agora sim. Se você for correndo, isso que acontece. Vai ficar mais rápido. Bem útil. Dependendo do que você quiser fazer. Vamos até aqui. Isso. Ótimo. Vou precisar de você. Você vem até aqui. Você tem pernas. Ou rodas no caso. Tá. Vamos utilizar. A ovelha não vai fazer mais nada. O único perigo ali era o botão. Se você deixar ela no local correto, ela não vai fazer nada. O botão tá desgraçado. Ele também corre. Então, se você fizer correndo, você consegue fazer com a corrida dele. Vamos pegar a ovelha. Vamos trocar. E caiu o velho. Vamos utilizar. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Caramba. O ruim que fazer com a corrida dele é que ela é rápida. Então, às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Calma. Não podemos cair. Vamos agora utilizar aqui. E pronto. Só mais um pouquinho. Ou já tá bom. Acho que já tá bom. É, já tá o suficiente. Pulo. Vem até aqui a ovelha. E me espere aqui. Agora o que vamos fazer. Esperar aqui. Vamos agora pegar. Utilizar. Vamos fazer ele vir até esse cantinho daqui. Opa. Sai. Sai. Até aqui. Agora vamos fazer ele correr. Dá pra fazer isso antes também. Mas aí, tanto faz a ordem que você quer fazer. Sai fora. Tanto faz a ordem que você quer fazer. Se você quiser fazer essa ordem, outra ordem. Não faz. Isso daí não interfere em nada. Vem pra cá. Vem com cuidado. Detalhe. Detalhe. Observe. Não gostei muito do ponto que ele ficou. Observe o ponto que você deixa ele. Porque a sombra é onde guia ele. Deixa eu ver um pouquinho. Que aí ele não cai. Vamos aqui com mais cuidado. Pronto. Agora sim. Só veio pra cá. E eu consegui fazer esse bag. Que bag legal. Aperta o botão aqui. Desativa. A ovelhinha correndo. Porque eu tava voando em cima dela. E finalizado. Essa fase ela é bem tranquila. Ela é um pouquinho demorada. É claro. Porque tem muita coisa a fazer. Faz isso. Faz aquilo. Faz aquilo outro. E eu também acabei errando em uma parte. Por burrice minha. Mas essa fase é bem tranquila de ser feita. Ela é bem fácil. E você não terá dificuldades alguma. Creio eu. Até porque ela é bem fácil. No máximo você pode cair em um local ou outro. Mas de resto. É bem tranquila de ser feita. Vamos pular isso daqui. Temos cinco ovelhas. E a próxima fase foi desbloqueada. Essa fase é interessante. Muito bem. Nossa concorrência é estupendo. Que ótimo. Vamos então agora vir aqui. E vamos comprar mais um ponto. Bônus de número seis. Storyboard. Tem aqui algumas ceninhas. Algumas coisinhas que vão. Que aconteceram na verdade. Algumas cenas de várias coisas. Então é só basicamente isso. Não tem muita coisa. Tem também outros pontos aqui. Mas alguns só vamos conseguir mesmo. Quando terminarmos o jogo. Então. Temos ainda. Poucos. É. Temos ainda alguns episódios. Para finalizar o jogo. O bônus. As fases bônus. Eu vou fazer apenas no final. Quando eu zerar o jogo. Elas são bônus. Então eu vou fazer. Vídeos extras para isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo. Iremos continuar. E no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.